Olá, eu sou a professora Clara. Hoje vamos discutir os temas da primeira unidade do nosso curso, o teatro clássico ou a tragédia grega. Afinal, o que é uma tragédia? Em nossa experiência cotidiana, costumamos chamar de tragédia qualquer acontecimento funesto, calamidade ou desgraça adivinda alguém. E assim também usamos o adjetivo trágico para qualificar coisas sinistras ou terríveis. Do ponto de vista do teatro, temos a tendência de compreender tragédia como um tipo específico de peça teatral, aquela que acaba com alguma fatalidade, isto é, como uma peça de fim trágico. Mas a verdade é que muitas das tragédias gregas que chegaram aos nossos dias não terminam em fatalidade e nem por isso deixaram de ser consideradas tragédias por aqueles que as assistiam. Isso acontece porque o nosso sentido de tragédia é derivado de certos aspectos da tragédia grega, mas não se identifica totalmente com o conceito de tragédia tal como entendiam os gregos. Pois bem, até agora eu só dei uma definição negativa de tragédia. A tragédia grega, enquanto expressão artística da polis ateniense, não se identifica com aquilo que costumeiramente identificamos como tragédia, como, por exemplo, a tragédia dos refugiados da Guerra da Síria. Mas como então definir a tragédia grega? Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a tragédia é um fenômeno muito bem localizado no espaço e no tempo. Todas as tragédias gregas dos três grandes dramaturgos, Esquilos, Sófocles e Eurípides, foram encenadas na Atenas, do século V a.C., durante o apogeu político e econômico da Polis, a cidade-estado grega. As performances estavam, inclusive, inseridas em festivais religiosos do calendário oficial ateniense. Das várias festas que honravam o Dioniso em Atenas todos os anos, duas mantinham competições teatrais. As Dionisíacas Urbanas, ou Grandes Dionisíacas, celebradas entre março e abril, e as Lenéias, festejadas entre janeiro e fevereiro. Por ser celebrado no início da primavera, quando o mar se tornava navegável e muitos estrangeiros vinham à cidade, o festival das Grandes Dionisíacas era o mais importante. Além de homenagear o Deus com sacrifícios, procissão e concursos de dramas e de tirambos, o festival era também uma grande demonstração do poderio político ateniense, em uma ocasião de congregação do Corpo de Cidadãos, que se reunia na plateia do teatro. Por conta disso, há estudos que exploram não só os aspectos religiosos, mas também as ressonâncias políticas presentes nas tragédias gregas. Para nos ajudar a entender melhor o que é tragédia, o filósofo grego Aristóteles é uma ótima fonte, já que, tendo ele vivido no século seguinte ao apogeu da tragédia, ele é o autor da primeira teoria de tragédia de que dispomos, teoria essa sistematizada na poética. Para Aristóteles, tragédia é imitação, mimesis, é imitação de uma ação de caráter elevado, que se efetua não por uma narrativa, mas mediante atores que encenam a ação e não apenas a narram. O resultado dessa imitação é que, ao suscitar o terror e a piedade, ocorra nos espectadores a purificação ou catarse dessas emoções. Aristóteles cita três elementos importantes no enredo da tragédia. Em primeiro lugar, a peripécia é a mudança dos acontecimentos no seu contrário. Aristóteles exemplifica o que é peripécia citando o Édipo-Rei de Sófobos, uma das tragédias que discutiremos nas próximas aulas. Nessa peça, o mensageiro, tendo vindo tranquilizar Édipo e afastá-los do temor em relação à sua mãe, ao ter revelado quem Édipo era, fez o seu contrário. Em segundo lugar, o reconhecimento é a mudança da ignorância para o conhecimento, que leva à amizade ou inimizade. Perceba que no Édipo-Rei, reconhecimento e peripécia vêm juntos, porque quando o Édipo reconhece quem ele é, ele passa da dita à desdita, passa ao infortúnio. E é esse tipo de reconhecimento aquele que Aristóteles mais admira. Por último, a catástrofe é uma ação perniciosa e dolorosa como uma morte, dores ou ferimentos. Também é importante notar que o herói trágico não é um personagem virtuosíssimo, nem um homem totalmente vil, mas ele está em uma posição intermediária entre esses dois. Segundo Aristóteles, o herói trágico não cai em infortúnio por perversidade, mas por ter cometido um erro, que em grego é hamartia. Nesse momento do curso, eu recomendo a vocês a leitura completa da própria poética de Aristóteles, que está disponível como material complementar no Moodle. Em nossa próxima videoaula, discutiremos mais alguns aspectos formais da tragédia quando formos falar da dramaturgia de Esquilo, Sófocles e Eurípides. Até! Tchau! 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 Tchau!